Olá, estamos de volta com mais informações a respeito do caso Lázaro Barbosa, mas antes de tudo eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal. Então vamos à notícia. O corpo de Lázaro Barbosa dos Santos, de 32 anos, chegou a uma funerária do Distrito Federal nesta quarta-feira para ser preparado para o velório. Lázaro estava no Instituto Médico Legal de Goiânia e foi trazido para uma funerária que tem sede na Asa Sul. No entanto, o cadáver está sendo preparado em uma clínica da empresa. O velório do suspeito está previsto para esta quinta-feira, dia 1º de julho de 2021, em Cocalzinho, de Goiás, em uma cerimônia restrita. Parentes dele decidiram não divulgar o horário devido à repercussão do caso e também com medo de represálias. A preparação do corpo foi feita gratuitamente a pedido de um advogado que auxiliava a família do suspeito. Os parentes optaram por fazer a cerimônia fúnebre com caixão aberto. Mais informações a qualquer momento aqui no Blog da Cidade.